uou salve salve galera aqui é o house e bem vindos a mais um episódio da série mil volts bora jogar bom continuando exatamente onde a gente parou galera como vocês se lembram eu queria pérola do fim estão aqui consegui quatro demorou um monte de vezes eu tive que dormir e ficava minerando e quando ficava a noite eu caçava endermen até consegui umas quatro noites levou isso aqui dá para dormir ok bom antes de fazer o que eu quero fazer eu quero falar para vocês que o mod atualizou certo e eu atualizei o mod na verdade apareceu uma atualização e eu fiz para ver se corrigir alguns bugs mas não corrigiu muita coisa não e na atualização tá passando um caminhão aqui na rua atualização sumiu os cabos de redstone redwire não sei onde foi parado e imibscore sumiu só tem o micro blocos agora certo do imibscore o sistema de logística também saiu deixa eu ver não tem mais não não sei porquê esses dois mod do imibscore sumiram que eram os modos que era igual o redpower né e eu não sei porquê não sei se aqui não sei se estava com algum problema não sei se estava com algum problema não sei o que aconteceu eu sei que sumiram agora a gente não tem mais e além disso eles tinham removido também o o electric expansion eu coloquei de volta manualmente pode ver que os cabos que a gente tinha aqui ó eles tinham removido esse mod eu não sei porquê também pode ser que a gente conforme a gente for trabalhando com ele a gente vai ver algum bug alguma coisa assim que está prejudicando o jogo por isso que eles removeram eu estava dando uma olhada no universo electric city tem vários mods que não fazem mais parte do volts que tem lá e que não faz mais parte basic componente liquid não sei do que biotec não sei do que blastcraft tem um monte de mod do universo electric city que não faz mais parte do modpack volts ou amps eu não sei o que está acontecendo o calclavia que é o cara que faz lá que organiza tudo isso com outros caras lá não fala nada enfim vamos ver né vamos não aguardar por outras atualizações ele falou que na 1.6.2 ele acha que vai dar conta não sei que vai voltar tudo todos os modos vai voltar né vai ficar o pacote completo que está faltando muito mod muito mod nesse esse volts bom o que eu queria com as quatro pérolas do fim a gente precisa de queria fazer a safari net ok a gente precisa de bichos precisa de couro precisa de lã calma aí tá normal beleza e vamos dormir não quero saber a gente precisa de a gente precisa de couro e de lã a gente precisa de couro e de lã deixa eu fazer alguma umas tochas madeira aqui ops caramba cadê nessa madeira paramos sério que não tem mais madeira ok a gente precisa de couro e de lã e como as ovelhas estão lá do outro lado e as vacas estão lá no fundo eu não vou trazer elas para cá andando né legal safari net galera ela como se fosse uma pokebola ela pega o bicho ela pega qualquer bicho vocês estão vendo deixa eu colocar ela aqui beleza e ela é reutilizada a gente pode utilizar ela quantas vezes a gente precisar e ela pode ser usada em uma máquina para criar um spawner de bicho vocês estão entendendo então a gente vai criar isso agora vamos ver ai ai colocar aqui que é mais fácil né boa a gente tem aqui todas as máquinas está passando outro carro com som bem alto lá na rua o pessoal fica só esperando começar auto spawner vamos ver o que precisa iiiiiiiiixi maria precisa de muito item caro precisa de emerald cara e magma cream bom isso aqui não vai dar para criar agora não aonde que a gente pode achar as esmeraldas não tem nem village por perto normalmente sempre tem village trocando trigo né ou papel mas aqui não tem nem village por perto tem que achar uma vila primeiro é não vai dar para fazer isso agora o que é isso aqui plastic rubber vamos colocar smelts smelts iiiiixi não aceita não é aqui na fabricator isso aqui é para muer pô está viajando fera e a madeira dela a madeira dela faz o que a fabricator vamos ver o que ela vai fazer o que ela vai nos dar se ela der rubber não charcoal é uma madeira normal não me vira 4 4 ok bom a gente vai fazer aqui a nossa plastic sheet que vai servir para a gente fazer auto spawner só que a gente não vai fazer o auto spawner agora né porque vocês estão vendo aí a situação crítica tem quatro legrinhas aqui a gente vai fazer a outra máquina a gente vai fazer duas nesse episódio cadê? 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 aqui em cima i'm grinding certo nossa precisa de bem mais deixa eu ver cadê isso bom galera estou acabando aqui finalizando eu voltei lá e peguei mais aqui peguei mais um couro matei uma vaquinha peguei um couro e uma carninha só para fazer o livro e o grinder pronto a gente já fez o grinder só que eu não vou querer ligar ele deixa eu ver a gente precisa de fazer vou fazer aqui uma quantidade boa de cercas para a gente poder fechar aqui uma área né vou fazer encostado aqui até aqui deixar um caminho livre com a gente poder passar obrigado viu pelo seu ouro viu aqui eu queria fechar também cara para se prevenir de creeper mas não vai ter cerca suficiente deixa eu ver esse aqui esse aqui certo acho que vou por mais um um pouquinho mais longe da casa né esse aqui é provisório galera esse aqui é só para a gente conseguir se virar aqui no começo vamos pegar uma arvorezinha ali 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 mais perto eu vou tentar eu vou lá no nether vou tentar buscar tentar achar magma cream tinha os slimes lá eu coloquei para para aparecer né no radar vamos ver se a gente consegue pegar e aí depois a gente vai buscar em busca da esmeralda a gente vai procurar ver se a gente acha uma village isso que vai ser treta cara isso vai ser zica para achar deixa eu fazer aqui rapidinho boa galera prontinho já fiz aqui uma área para nós vamos deixar nossa vaquinha aqui dentro e a gente vai ter que buscar outra prontinho duas vaquinhas depois a gente pode ir lá buscar a ovelha colocar elas para para procriar vem aqui vem aqui isso cadê o filhotinho boa 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 a gente vai fazer do método antigo porque a gente vai procurar esmeralda vai procurar uma vila para a gente conseguir e vai procurar o magma cream o magma cream até que é fácil achar porque tem o radar né a gente pode usar o radar e tal mas a vila a gente deu usar na minecraft a gente nasceu do lado de uma vila nessa aqui infelizmente não maldito extra biomes né ele que ferra com a ele que ferra com os spawners o que que a gente vai fazer deixa eu ver deixa eu ver será que se colocar aqui a máquina eles vão elas vão subir? vão com certeza vão não 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 é para subir não não vai ficar vai ficar aí mimoso depois a gente coloca um fio aqui aí acho que evita delas subirem né bom o que a gente vai pegar aqui apesar que eu não quero matar elas não sabe porque galera porque a gente usando essa máquina ela vai matar os bichos o grinder ela mata os bichos coleta o item e ainda gera não vou cortar aqui ela gera isso aqui ó mob essence e essa mob essence é é o liquido essencial para gerar o mob spawner para usar o spawner e a gente não tem a máquina do spawner e a gente nesse modpack não tem tanque a gente não tem tanque eu procurei e não tem incrível como que os cara fala coloca o manufacturer reload que tem um monte de líquido mas não tem tanque eu não achei se vocês souberem um tanque eu não achei tanque nenhum nesse modpack antes tinha um hailcraft né agora não tem mais aí ferrou e aí o que a gente vai fazer a gente vai ter que ir pegar ovelinha já não vou pegar ovelinha não porque o bloco não é aqui a gente precisa achar uma vila pra poder ligar esse grinder enquanto isso deixa eu ver se nossa caixa está carregando aqui deixa eu tirar isso aqui ai caramba eu gosto rápido cara deixa eu pegar um pouquinho de fio vou ligar direto aqui isso exatamente falaram pra mim que esses geradores eles tem que ser mergulhados na lava pra gerar mais energia eu vou fazer isso cara mas eu preciso ver direito isso como é que a gente vai fazer tipo uma banheira de lava pra mergulhar eles dentro porque aqui você está vendo tem pouco espaço tem que raciocinar direito isso para não ter perigo da gente perder nessas coisas com a lava né aqui está armazenando beleza essa battery box aqui a gente vai usar ela lá fora com isso ai é exatamente isso que eu quero a mazena aqui sai aqui a gente vai usar ela lá fora com o nosso call generator posso até fazer a ligação por baixo não pode ser a bateria fica aqui o call generator aqui será que vai ligar assim sem cabo deixa eu pôr aqui ó aqui e aqui o call generator não liga isso aqui ou é ou é só atrás acho que é só atrás quer ver vamos pôr aqui aham só atrás calma ai deixa eu ver vamos pôr aqui caramba aqui virar para lá isto boa 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 e aqui a gente vai pôr não não ai ela sobe vai para lá e a gente vai dormir e vai lá no nether buscar magma cream bom galera eu achei aqui um dos grandes eu acho que é grande vamos torcer para ele dar magma cream morra 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 todos dá uma só opa já vi ali tem mais de uma que beleza ai sim ai sim tem que tomar cuidado com esse negócio aqui porque ela vai quebrando o chão tudo cara se você sair batendo que nem louco ela vai fazendo um buraco beleza conseguimos duas ótimo excelente agora só falta achar a vila né boa galera olha o que eu achei uma fortaleza justamente o que a gente queria cadê cadê o spawn ah 270 metros 270 blocos da onde a gente nasce agora para subir nela cara porque que a gente achou uma fortaleza a gente precisa de netherwatt e aqui vai ter é isso aqui não vai ter só isso né hehehe ai 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 deixa eu ver para um lugar bom para subir por aqui ó nossa tem uma briga lá na rua pelo amor de deus trope a rua é muito barulhenta nossa nunca vi um pessoal tão escroto que nem aqui meus vizinhos aqui pela madrugada ah não não vem não não vem não vamos pôr aqui na velocidadezinha máxima e vamos subindo epá já chegamos já chegamos a gente vai pegar só netherwatt e vai embora não vou querer piracir com ninguém não principalmente blaze ai meu deus do céu onde que ele ta ai caramba corre meu deus do céu hummm bom a gente já sabe onde tem blaze né então vamos marcar adicionar é oh tá oh tá beleza oh meu querido deixa eu tirar as aqui bom beleza agora eu vou procurar netherwatt pra gente poder fazer nosso spawner finalmente né ui caraca meu ta lotado de bicho aqui ai meu deus do céu to escutando barulho de esqueleto aí i ai caramba ai caramba viu ai ao nossa 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 três minutos três minutos passa 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 passo 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 meu deus do céu cara nem olha para trás,nem olha pra trás corre,corre correm animal ah meu deus do ceu ai se não fosse a armadura a gente já era Nossa, que senhora Aqui, o que é que vai ter? Cuidado, muito cuidado Ah, boa Boa, boa, boa Boa Linda, linda Estou a escutar barulhos Estou a escutar barulhos Não estou gostando, deixa eu diminuir esse negócio Porque tá fogo Portanto, tudo Tá dando um lag, cara 300 blocos Bom, vambora, né Não tem o que ficar marcando aqui, não Deixa eu só dar uma olhadinha aqui em cima Tem uma glostone aqui Vou pegar essa glostone, tá fácil, né Nossa, que negócio de destruidor Vou pegar essa glostone aqui E vambora, galera Encontro vocês lá no Na base Ai, ai Bom, galera Fazer um pouquinho de pão aqui, né Guardar esse netherrack Não sei se a gente vai usar isso Parece Parece Que a gente tem visita Tá ouvindo o barulho Parece que tem um Um zumbi Pigman aqui embaixo Vamos lá pegar ele Aranhas na nossa porta Doou 24 24 tá bom Pra matar esses bichos Isso Volte embora pra sua casa Não quero machucá-la Galera Agora o que a gente vai fazer A gente vai procurar Uma vila Que a gente precisa Desses itens Eu não quero ligar o grinder Sem A vaquinha tá lá Não quero ligar o grinder Sem Como que eu posso dizer Sem Pegar o mob spawner Porque senão a gente vai desperdiçar Essence de mob Mob essence Então eu vou dar uma procurada Aqui Ver Se a gente tem sorte De tropeçar numa vila Né Peguei só 3 Depois de procurar Procurar e procurar 600 metros de casa A gente achou uma vila Vamos ver Tomara que tenha Gente aqui Hum Ava Maria Bom Esse aqui eu já vi que Só tem um aqui dentro Troca peixe Né Cara Peixe não Peixe não Peixe muito zica De conseguir Deixa eu ver se tem outro aqui É uma vila bem pequenininha Viu galera Infelizmente Não é uma vila legal Pelo visto Só tem um morador Opa O que você tá fazendo aí Tá trocando o telhado Fera Você acha que eu vou trocar uma esmeralda Por um monte de comida Vé Comida que a gente consegue Peguei de graça Cara Você tá maluco Tem mais dois aqui dentro Vamos entrar aqui Vamos fechar Porque a gente não quer Que as nossas vila de morra Né Esmeralda por cookie Esmeralda por pão Ai Que misera É uma vila de morra Que bug Cara Não vai ter outro jeito não A gente vai ter que pescar E é isso aí mesmo Quer dizer Só tem um fulano Que caramba 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 10 peixes Por uma esmeralda Ah God 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 Bom galera Eu tô aqui na vila Tô esperando Tô fazendo um rango Aqui pra nós E tô Olha o que eu achei Estilo realmente Na verdade não achei Na verdade eu tô matando Os bichos que tão batendo Aqui na porta E eles tão dropando Isso daí Deixa eu só comer aqui Pra gente dar uma procurada Em Em Pronto Belezinha 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 Deixa eu fazer aqui Um Baú Pra nós Guardarmos Essas coisinhas Comida a gente pode levar Comida fica demais Opa Opa Tá Agora vamos procurar O que chama mesmo? As malditas Aranhas 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 Venham a mim Venham a mim Venham a mim Rápido Preciso de duas Duas aranhinhas Você quer Não acha Esse jogo Trollador Você precisa de aranha Aqui Você não acha Ou você não quer Infeliz Deixou uma Deixou uma teia Deixou uma teia Aí A gente tá A 600 blocos De casa Exatamente Opa Linda Venha Venha Aqui Linda Obrigado Opa Ouvi barulho O barulho da aranha É muito escroto Parece que tá com a boca Cheia de mosca Nada a ver Tem duas ali A gente precisa da aranha Para fazer Para fazer A vara De pescar Obrigado Obrigado Muito obrigado Era bom Se achasse Umas Ovelhinhas Para a gente dormir Para passar Esse tempo Logo Esse creeper Vai querer Vem aqui Falei Falei Olha lá Matar ele Antes que ele Venha Para cima Da gente Fazer Dropar a cabeça De clipe Para cá Fazer aqui Um Uma varinha De pescar Rapidamente Assim né Se eu não me engano Ok Fish load Guardar tudo isso aqui Certo Isso aqui Deixar Como é que Ah Fazer mais tocha Também Pega isso aqui Fazer mais tochas E o que a gente vai fazer A gente vai pescar Tem cara Preciso de esmeralda Preciso de duas esmeraldas Só isso Luz Luz esmeralda Eu vou pescar A noite mesmo Estou nem vendo Desculpa galera Ainda estou bem Bem ruim ainda Mas a gente precisa A gente precisa Trabalhar né Então vamos ver Onde a gente pode pescar Eu acho que a gente pode pescar Ali em cima Ali Que é um lugar seguro E ótimo A gente ter achado Achado esse daqui Pegar aqui Pra gente fazer Uma escadinha Oh Abóbora Boa 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 Sempre bom Sempre bom As vilas Costumam ter Abóbora perto né Opa Esqueletos Estou escutando esqueletos Por mil esqueletos Vou fazer uma escadinha aqui Oh Estava procurando O mod Dog Talents Você já ouviu falar né Para instalar E não achei A versão dele Para Minecraft Mais novo Se vocês souberem Onde tem Se quiserem passar para mim Eu agradeço Eu achei só para 1.5.1 Para 1.5.2 Eu não achei Se vocês souberem Dog Talents Aquele mod do cachorrinho Se vocês souberem A versão 1.5.2 Ou se a 1.5.1 Funciona Vocês me avisem Que eu vou tentar Instalar ele aqui Porque Estou muito sozinho Nesse mundo Eu queria colocar Um cachorrinho Para nos acompanhar Mas não quero Esses cachorros burros Do Vanilla Bom Esse aqui pelo visto Vai demorar Nossa Então Vou dar um corte Assim Vou dar um corte Assim que eu conseguir Os dois peixes A gente volta Boa galera Só falta um peixe Só E Boa Faltava né Nossa Nossa Faltava só um peixinho Acabei de pegar Tive que fazer outra varinha A primeira acabou O 5 primeiro Vem rapidinho Mas aí depois Ficou demorando Peguei um pouquinho De clay Inxec Bom Sempre quando a gente vê A gente tem que pegar Desperdiçar Opa Opa É você mesmo Ele quer os peixes cozidos Então vamos Coziar o peixe 3 1 3 Ah Areva né Hum Muito barulho Volta aqui Não vai fugir não Volta aqui Porque Tá ficando de noite Volta logo pra casa Deixa eu pegar Nessas coisas aqui Que a gente vai embora Volta Volta pra casa Volta Filho Não Isso aqui não Deixa eu Venha 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 Garoto Fica aí Cadê boas Aí Que Cortar aqui Rapidinho A hora que estiver pronto Já Troco com ele Já Vambora Bom galera Já fiz aqui Uma troca Vou fazer a segunda Oh E Beleza Haha Temos duas esmeraldas Eita felizão Vai dar pra trocar mais Ainda Só que A gente não tem mais Nada pra trocar Então o que a gente vai fazer agora Picar a mula Nesse É esses Essas coisas aí Eu não faço questão Não Sai pela outra porta Isso aqui que tá fechado Aproveitar e matar o maniazão Que tá fazendo barulho Cadê? Tem ninguém? Bom Vambora Vai descarregar a chunk E eles vão ficar seguros Certo? Então Voltando Pra casa Eu volto Finalmente Deixa eu guardar Essas coisas aqui Lead ingot Nossa senhora Não sei nem o que que é isso Isso aqui vai pra cá Cara Eu vou guardar tudo aqui Depois eu arrumo Isso aqui Ah Dá licença Bom Nossa açúcar Netherrot Ai ai Finalmente Mob spawner Vamos criar nosso Mob spawner Cadê? Enquanto isso Enquanto vai fazendo aí A gente vai fazer aqui Nossa Minhas mãos estão congelando Tá frio demais A gente vai fazer Pipes Mecanical pipe Steel E balde Raw Task cheat Certo? E a nossa maquininha Vamos fazer ela aqui já E... Auto spawner Exatamente Oh cara Que isso rapaz Agora pegando fogo aí Pra gente fazer nossos tubos De... De líquido A gente vai fazer Oito deles A gente precisa de Dois Ah cara Eu acho que já dá Porque o espaço que a gente tem ali Não é tão grande Né? É Além disso A gente vai precisar de um baú Baú tem um aqui né Que a gente fez lá Baú aqui A gente vai precisar de ligar E desligar essa máquina E pra isso a gente vai precisar daqueles cabos do Manufacturer Reload Cadê? 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 Eu não sei porque eu não tô conseguindo desligar essa máquina apenas na... Oh meu filho Manufacturer Reload Aqui RedNet Cable A gente tem Só tem isso Ah Só tem isso de RAW Boa galera Já tô fazendo aqui já A gente vai precisar desse cabo Esse cabo é o cabo do Do próprio Manufacturer Reload Vamos lá fora Ah não Antes disso A gente precisa de uma lever E o último item que a gente precisa fazer Antes de ir lá fora A gente precisa desse outro item aqui Cadê? Cadê? Aqui ó Precisão Hammer Precisão Hammer Cadê os RAW Aí um dois três Dois Sticks É o Martelo É o Ranch Do Manufacturer Bom, vamos ver se a gente vai conseguir fazer certinho aqui, né? Essas joquinhas podem matar elas, tranquilo. Depois a gente vai pôr elas pra recriar, pra reproduzir mais. Deixa eu ver. Um, dois. Aqui eu acho que tá bom. Deixa eu diminuir isso. Certo. A gente vai pro nosso spawner aqui. Deixa eu pôr o baú aqui já, né? Pra ele guardando os itens. E a gente vai fazer um buraco aqui embaixo. Isso. E vamos passar nosso tubo de líquido. Esse tubo de líquido aqui eu não faço ideia de que mod que é, galera. Mas é... É de um dos mods do pacote aí. Eu só não tenho exata certeza de qual mod que é. Beleza? Ai, ai, ai. Deixa eu ver... Oito cabos, cara. Isso aqui não vai dar, não. Eu acho que não vai dar, não. Não era pra conectar ali, né? Mas não vai ter jeito, vai ter que conectar. Isso aqui é pra ligar e desligar. Deixa eu ver. Não tem outro jeito, cara. Não tem por baixo, não tem. Por baixo é onde vai sair, vai entrar o líquido. O líquido desse aqui. É o único jeito pra fazer isso aqui, não. Não tem outro. Deixa eu ver. Vou colocar uma lever aqui. Muito em cima, né, cara? Ficou bem, bem em cima. Deixa eu ver se consigo dar uma melhorada nisso aqui. Aí. E a lever. Certo? Aqui a gente vai colocar energia. Vamos colocar aqui. Vamos, três carbões. Pra abastecer nossa. Nossa battery box. Três, não. Cinco. Vermelho é a entrada, né? Vermelho é a entrada. É? Entrada? Bom. Eu não sei. Mas. O gestador de carvão não tá funcionando, cara. É isso? Tá. Tá funcionando. Boa. Eu não sei, galera. O que que essa bateria tem de errado. Mas ela não tava carregando, não. Deixa eu desligar isso aqui. A gente tem energia. Beleza. Tá sem trabalho. Sem nada. E aqui tem líquido. E aqui. Não tem nada. A gente tem que configurar. Beleza? Esse aqui. Isso aqui não vai gerar. Olha lá. Não era pra tá ligado, cara. Isso aqui não vai gerar nada. Enquanto não tiver líquido aqui, galera. Você entendeu? Essa é a questão. De tudo. Deixa eu pôr. Vamos ver. Pelo visto, tá desligado. A vaquinha tá bem ali do lado e não tá funcionando nada. Pelo visto, tá desligado e tá funcionando. Beleza. Então, vamos lá buscar outra. Rapidamente. E pôr pra cruzada. Inicialmente, a gente vai ter que pôr assim na mão. Porque não tem essência. Boa, galera. Já tô de volta aqui. Vamos colocar nossa outra vaquinha aqui. E vamos colocá-las pra cruzar. Inicialmente, como eu falei. Deixa eu pegar aqui meu trigo. A gente vai ter que colocar na mão. Isso. E deixar uma quantidade razoável. Deixa eu pegar você. Guardar. Vamos guardar por segurança. Se a gente colocar ali. Como tá vazio. O mob spawner não vai funcionar. A gente precisa matar algumas. Caramba. Elas tão entrando ali dentro, cara. Seria bom já fechar isso daí. Elas tão entrando ali dentro. Quando eu juntar um monte, todas elas vão entrar lá. Olha lá. Isso não é legal não, cara. Elas podem começar a morrer aí. Entrando dentro do bloco. Aí, o que acontece? A gente vai... Esperar elas reproduzirem. A gente vai reproduzir algumas na mão. Para o grinder matar. E ele vai gerar a essência. Que vai carregar nosso spawner. A partir daí, vai ficar automático o ciclo. Entendeu? A gente só precisa de um balde. Mais ou menos. Para poder começar a gerar. Recurso infinito aqui dentro. Para nós. Deixa eu... Fechar. Deixar fechado. Porque eu não quero que mate nenhuma. Por enquanto, eu não quero que mate nenhuma. Beleza? Vamos esperar elas reproduzirem. Enquanto isso, eu vou fazer uma ferramenta aqui do Emile Score. Uma ferramenta que vocês já conhecem. Bom, a ferramenta que eu quero fazer, galera. É o... Hacksaw. 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 Hacksaw é uma ferramenta igual o Chainsaw, galera. Chainsaw da... Da... Do Red Power. Ele faz a... Hã? Aqui? Nossa. Ele faz a mesma coisa do Chainsaw. Ele cria covers e panels. Dirt Slab. Panel. E Cover. Exatamente a mesma coisa. Certo? A gente vai pôr ali. Para fechar. Para nossas... Amiguinhas não saírem, né? Não ficarem... Ih, não dá? Dá. Aí. Pode ser por cima mesmo. Não tem problema. Muito... Muito similar ao... Ao Red Power. Ferramenta muito similar. Isso tá bom. Tá ótimo. Bom, galera. Eu... Dei uma olhada no... No setup do jeito que tava. E tava absolutamente ridículo. Beleza? Então, o que eu fiz? Eu troquei tudo. Deu uma ajeitada. Agora tá... Mais aceitável. Tava muito feio. Eu fiz meio que correndo. Ficou ridículo. Certo? Bom... Bom... Agora acho que tá... Razoável, né? Aqui a gente já tem... Não tem nada de extrato. Ainda. De essência. Só que eu tinha esquecido até de ligar o cabo de energia, meu. No mob spawn. No auto spawn. Certo? Esses cabos aqui, galera. Eles são só cabos de redstone. Só que eles tem várias funcionalidades. Force Connection. Cable On. Star... Standard Connection Mod. Eu vou descobrir mais sobre eles. Porque eu não sei... Tudo. Sobre o Manufacturer Reload. Então, vou ter que descobrir mais. E conforme for, eu vou falando pra vocês. Quais as outras funções desse cabo aqui. O que eu sei é... Eu designei a cor roxa pra ele. E aqui... No nosso... Aqui tá do outro lado. O nosso spawner também tá roxo. Ou seja... Onde que tá? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó lá. Tá roxo. Nossa. Entrou lá embaixo. Agora ninguém cata mais. Certo? Então, quer dizer... Ele... Se eu apertar pra ligar, ele vai ligar a cor roxa. Na Lever... Na Primeira Lever. E na Segunda Lever vai ligar a cor branca. Que é do Grindr. Beleza? Outra coisa que eu descobri também... Você pode ver o nível da vaca. O tanto que ela tem de life. Ali, por exemplo, tem oito. Agora... Agora... Tem sete. Eu acho que é mais vantagem... A gente colocar ela... Quase morrendo. Cinco. Certo. Opa. Três. Deixa eu ver. Dois. Acho que dois tá bom, né? Que um eu acho que vai matar. Vamos ver. Se com dois tá bom. Aqui não tem essência ainda. Vamos ver se vai fazer. Apesar que não tem essência ainda, né? Ah, é. Ali você pode escolher pra ela fazer uma cópia perfeita. Ou não. Eu acho que é isso. Não tem dois só de life. Vamos ligar o Grindr pra ver o que vai acontecer. Oi? Tem negativo, não tem? Acumulou um pouquinho. Beleza. Ó, já acumulou um pouquinho de essência. A gente vai ter que buscar outra vaquinha lá. E deixar ela aí. Pra... A gente vai ter que pegar outra vaquinha lá. E deixar ela aí. Pra... Ir produzindo mais... Ahn... Coro pra gente, né? Bom, galera. Já voltei aqui com a vaquinha. Já dei umas porradas nela. Vamos ver como é que vai se comportar. E... Acho que tem que ligar aqui, né? Hum... É. Tem que ligar aqui. Não. Bom. E aí? E aí? Spawn Exact Copy. No. Opa! Gerou e gastou a essência. Vamos ligar aqui pra gente ver se vai dar certo. Vamos, Grindr. Lento pra caramba. Beleza. É, mas ainda não deu certo, não. O lance vai ser... Deixar o granito desligado. Colocar duas... Duas vaquinhas aqui. E fazer elas reproduzirem antes de mandar matar. Porque não tá funcionando tão legal como eu esperava. Aqui tem bastante carne. Pouco coro. Mais carne que coro. Mas, enfim. O ur... Que tá tudo cheio. Bom, é isso, pessoal. Eu preciso de bastante couro. E vocês vão gostar de saber o porquê que eu preciso de bastante couro. No próximo episódio, talvez a gente já vá começar a mexer com isso. Certo? Aqui eu vou desligar tudo. Vou ter que buscar mais vaquinhas lá. Uma só é muito pouco. Mas... Agora ficou bem mais aceitável, né? Bem mais bonitinho. Beleza. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, clique no gostei. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal. E nunca deixem de comentar. Certo? Então é isso. Até a próxima. E... Valeu!